E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala eu estou, legal, esse é o meu vídeo pra vocês, só que trazendo mais um vídeo aqui ao vivão aqui pra vocês, mas hoje galera, infelizmente não vai ser vídeo de RTD, porque esse vídeo aqui é o vídeo que está estocado no canal pra minha viagem de quarta-feira, eu ainda não viajei, mas esse vídeo está aqui no canal já, então eu vou trazer uma série de vídeos ao vivo e nessa semana irá ocorrer o seguinte, segunda, quarta e sexta vão ser vídeos de COD, terça, quarta e sábado serão vídeos de GTA com a Famine Sticks, que quem não sabe a Famine Sticks sou eu, o Colono, o Hayashi, o Sosset, a dupla do Desper Play e também o Lugero, o Big Fucking Lugero e o Jeff lá que cometa as partidas lá e me trola cada vez mais, quer dizer, me trola cada vez mais em todos os episódios do Desper Play lá de GTA, enfim, vamos lá, eu não vou jogar com a MK14 porque não vai ser um RTD, então vamos jogar uma gameplayzinha com a AE4 aqui, já que a galera estava me pedindo pra trazer na live stream, porém eu não consegui trazer, então vamos, eu vou dar uma, eu vou correr aqui pra tentar trazer uma gameplay boa pra vocês com essa arma ao vivo, enfim, eu estou aqui com o Will Quarry, que é um brother aí que aparece na live stream sempre aí jogando comigo e a gente vai ver se a gente consegue encontrar uma partida marota aqui pra vocês, então é isso aí galera, e eu vou procurar uma partida aqui e agora eu volto, fui! Bem galera, voltamos aí agora num TDM, num mapa Biolab, que é um dos mapas que eu mais curto desse jogo, tá na minha lista de favoritos, e vamos ver aqui como é que a gente vai sair com a AE4, aquela arma que a gente, né, veio no Season Pass, pra quem tem o Season Pass veio antes, é uma arma aí que vai vir nas DLCs, essa primeira arma vai vir na primeira DLC do jogo, porém pra quem já tem o Season Pass já tá com ela liberada aqui, vamos colocar, eu estou usando, pra quem não sabe, Red Dot, Fury Grip e Quick Draw nela aqui, e os Perks estão logo ali na direita, então vamos lá, deixa eu mutar a galera aqui, então é certinho, e vamos ver como é que a gente vai sair, eu estou aqui com o Uquery, como eu disse, e vamos ver se a gente vai conseguir jogar e fazer uma partida legal aqui pra vocês, e essa série galera, de segunda, quarta e sexta, como eu disse, vai ser de ao vivos, então essa semana infelizmente não vai ter RTD, vamos ver, peguei o primeiro, oi cara, já me fodi, pelo menos fiz o First Blood, que é um objetivo que eu tenho aqui, peraí, deixa eu só fazer uma coisa, que eu tava jogando sensibilidade menor, porque eu tava jogando de Sub-Machine Gun, acho que com essa sensibilidade aqui dá pra jogar, peguei, ai, peguei um aqui, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tem um cara me atirando, caralho, onde é que tava esse cara, meu Deus do céu, ele tava em cima, não acredito, I can't believe in that, meu Deus do céu, tá, tem um cara me atirando, meu Deus, de cima de novo? Ah não, um de trás, caralho, what the fuck, velho, eu que tô muito lento pra jogar isso aqui, não é possível, ó, tem um cara aqui, pegou, ó, não tornou meu amigo não, rapá, respeita, respeita as parceragens aqui, seu viadinho, peguei você, viadinho, ó, tem um outro cara aqui, peguei mais um aqui, ai caramba, ai caramba, nossa, eu não consegui matar, ai, quatro galera, pra quem não sabe que eu fiz um vídeo falando sobre ela um pouquinho, e até falei isso pra vocês darem uma passada no canal do Hayash lá, que tem uma, uma gameplay que eu ajudei ele a gravar lá sobre esse, sobre a A4 também, é, é uma arma muito boa de todas as distâncias, principalmente de longe, porque ela mata em quatro tiros de longe, mas de perto ela mata em três, como vocês acabaram de ver aí, e o cara me viu, ele vai, ele sabe que eu tô aqui, eu acho que ele sabe, eu acho, parece que não, parece, ai carai, carai, nossa, me fudi, não tem ninguém ali na esquerda, eu acho que vai ter alguém aqui no meio, no Biolab aqui, vamos ver, não tem ninguém aqui, opa, o cara me viu, o cara me viu, ai meu Deus, nossa, eu não sei qual que foi pior, se foi eu ou o cara que tava, que esqueceu de recarregar a arma do cara, vamos ver, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu sei, que você está aqui, eu sei que você está aqui, filho da puta, ele me matou, eu sabia que ele estava ali, só que como eu sou noob, eu sou stolen noob pra cacete, eu tenho que morrer pra esses caras, olha, meu Deus do céu, o cara me viu, o cara me viu, tomei no cu, eu sabia que eu ia me fuder, porque essa arma contra essa, sei lá, é a SM1, eu chamo de Thompson, galera, me desculpem, essa arma pra mim é a Thompson, não tem como, velho, é muito igual a essa porra, sinceramente, mas essa Thompson é muito boa, velho, sinceramente, ela não está overpowered, eu não acho uma arma overpowered, mas eu acho ela uma arma muito, mas muito boa mesmo, ó, tem um cara aqui, ai caramba, opa, tá perdido aí, ó, tá perdido aí, brother, deixa eu ver aqui, ai carai, tem um cara aqui, peguei, ó, tem ninguém aqui, ninguém aqui na direita, provável que ele nasça atrás, ó, ó lá, falei, 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 ó, me salvaram, ai, recarrega, recarreguei, essa arma não é preciso recarregar, porque ela não usa balas, mas como é uma arma laser, pra quem já jogou com arma laser e aquela light machine, você tem que recarregar ela depois que ela superaquecer, vamos dizer assim, né, ou, pelo menos essa aqui, ai carai, essa aqui superaquece muito rápido, velho, ó, tem um cara aqui, meu Deus, meu Deus do céu, o my fucking god, meu Deus, tem um cara aqui, velho, esse cara tá aqui ainda, ou não, ah não, tem um cara ali, Peguei, eu falei pra vocês, quatro fucking tiros e, e, o, 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 coisa é nossa, filho, não tem como não, tem um cara aqui, peguei aqui, ai, meu Deus, peguei o, peguei o sistema hack, deixa eu me esconder aqui, peraí, carai, tem um cara aqui, ai, ele ficou cego, meu Deus, meu sistema hack me salvou, o meu sistema hack fucking me salvou, velho, meu Deus, ó, tem um cara ali, não, ele não tá na direita, ele tá na esquerda aqui, ó, olha lá, ele lá, ai, carai, mata o cara, viado, Se você quiser fazer o favor de recarrega a minha arma também, a minha laser, eu agradeço bastante você, ó, tem um cara ali em cima, responde, ó, tudo pra cá, pra esquerda, na, na mapinha aqui, ó, ai, carai, ai, carai, ai, carai, mata o cara, ai, consegui matar, tem um cara aqui também, matei, ó, tem um cara ali também, agora vacilei, agora vacilei, mas eu consegui, ó, peguei uma, peguei uma medalha de 10 kills com, sem morrer com essa arma, mano, ainda não tinha pegado, galera, acho que tá sendo a melhor gameplay até agora com essa arma, hein, galera, tô, tô, nossa, eu falei muito galera também, eu tô muito, vamos dizer assim, eu tô empolgado com essa arma aqui, ó, vamos ver, tem dois ali, eu sei que eu tô usando o Axon Movement, aí, ó, sabia que o cara ia me procurar? Essa porra desse Axon Movement, de vez em quando, assim, é bom não usar, tá ligado? Porque você mostra a sua posição, ó, peguei um cara, menos pior, né, pelo menos eu peguei um cara, ó, tem um brother aqui, ele foi pra lá, ai, meu Deus, nossa, que headshot, o cara tava muito um one shot, cara, ele tava muito um hit, puta que pariu, ninguém aqui, ninguém aqui, tá, ninguém ali, eu vou vir aqui no meu, no meu respawn, os caras tão aqui, peguei um ali, ó, vai ter um aqui, velho, com certeza, ah, me tomei no cu, é lógico, esses dash é do capeta, galera, eu tenho, eu tenho a maior raiva do jogo, é esses dash, velho, mas, assim, sei lá, é uma coisa muito foda que eles trouxeram pro jogo, mas, velho, puta que pariu, é muito chato, ó, peguei, aí, peguei, nossa, jurei que eu não tinha pegado, tá, tem um cara ali, ó, tem um cara aqui, ele foi, ah, ele, nossa, que safadinho, ele tinha deitado, eu pensei que ele tinha saído ali, velho, ó, que safadinho, ó, não tem ninguém aqui, ó, tem um cara ali no meio, e o Correio tá cuidando das minhas costas, quer dizer, na verdade, ele não, ele morreu, mas, enfim, ganhamos a partida, e a gente foi muito bem com a E4, que é uma arma, assim, né, que eu pensei que eu iria me dar muito mal, 23 barra 12 não é o score ruim pra uma arma que a gente, vamos dizer assim, não joga muito bem e também ela não mata tão rápido, assim, se vocês gostaram aí do vídeo da E4, uma arma exclusiva do Season Pass, por enquanto, não esquece de deixar o like mais favorito pra ajudar na educação, e também se inscrever no canal aí pra não perder os vídeos de GTA e os de código vão ter essa semana aí, também, o GTA vai continuar sendo, é, vou tentar trazer também, é, na terça, quinta e sábado, porque tá sendo uma coisa que eu tô gravando rotinalmente, vamos dizer assim, eu acho que não existe pra lá essa palavra, mas tá sendo uma coisa que eu tô gravando sempre, então eu acho que eu vou tentar trazer toda terça, quarta e sábado, e o código eu vou trazer segunda, quarta e sexta, sendo segunda e quarta o RTD, porém, essa semana aí, vai ser vídeos ao vivo aí com vocês, com os inscritos, como o You Query tá aí comigo. Então é isso aí, galera, e falou! Tchau!